Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno Villas e hoje eu vou contar mais um caso pra você. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui pra assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Zinli Maditla nasceu em 1994 na África do Sul. Zinli sempre teve uma vida muito difícil desde criança. Sua família era de origem humilde. Não chegaram a passar necessidades, mas sempre viveram no mínimo do essencial. Assim como muitas pessoas que vivem uma infância difícil e meio que limitada, Zinli sonhava que em sua vida adulta ela teria melhores condições financeiras. Formaria uma família e poderia dar aos seus filhos tudo que ela não teve quando criança. Mas o futuro da jovem não foi bem como ela esperava. Quando ela estava com apenas 16 anos de idade, antes mesmo de terminar o ensino médio, ela se envolveu com um rapaz. E sem muita instrução a respeito de métodos contraceptivos e sem liberdade de conversar sobre esse assunto com seus familiares, ela engravidou e deu à luz a seu primeiro filho, que recebeu o nome de Minelli. Apenas dois anos depois, quando estava com 18 anos, veio a segunda gravidez. Desta vez veio ao mundo uma menina, que recebeu o nome de Blessing. Eu não encontrei aqui, pessoal, nenhuma informação sobre o pai dos dois primeiros filhos da Zinli. Na verdade, não existe informações detalhadas sobre o pai dos dois primeiros filhos. Mas o que se sabe é que pouco tempo após o nascimento da Blessing, o rapaz teria dito que não estava preparado para ser pai e infelizmente não conseguiria consolidar sua rotina de estudos, trabalho, família e cuidado com duas crianças pequenas. Com isso, o rapaz pegou um ônibus e mudou-se para outra cidade. A Zinli até conversou com os familiares dele, que na época informaram que não sabia para qual cidade o rapaz tinha se mudado. Ele simplesmente pegou suas coisas, colocou tudo numa mala pequena e foi embora, deixando a garota para trás com os dois filhos pequenos. Pelo fato de estar com duas crianças e também suas notas no ensino médio terem sido bem abaixo do mínimo necessário, o sonho de cursar uma universidade acabou para a Zinli e a jovem começou a trabalhar como vendedora em pequenas lojas de sua cidade para conseguir dinheiro para sustentar a si e seus filhos. E o que ela ganhava, mal dava para pagar o aluguel. Seus familiares, amigos e vizinhos faziam pequenas e esporádicas doações e assim ela foi levando a vida. Algum tempo depois, aos 20 anos de idade, ela se envolveu novamente com outro rapaz que conheceu quando estava fazendo um trabalho de meio período em um shopping na cidade vizinha. Esse encontro acabou gerando novos encontros semanais e por fim, a jovem acabou engravidando mais uma vez. Dessa vez, ela deu à luz a uma menina que recebeu o nome de Shanique. E por fim, quase três anos depois, quando ela estava com 23 anos, veio o último filho que recebeu o nome de Etienne. Esses dois últimos filhos eram de um homem chamado William Chongui. Após o nascimento do Etienne, Zinley mais uma vez se viu sozinha ao ser deixada pelo pai de seus filhos. William afirmou que não estava mais feliz nessa relação. Mas diferente do pai dos filhos mais velhos da Zinley, o William compreendia que eles tinham dois filhos juntos e ele garantiu que ele faria o pagamento mensal de uma pensão para ajudar na criação de seus filhos. O fato é que o valor pago pelo William era bastante baixo e mal dava para comprar alimentos. E infelizmente, alguns meses depois, ela ficou desempregada e se deparou em uma situação muito pior do que aquela mesma havia passado durante a sua infância. E aquele cenário catastrófico lhe dava desespero. É claro que aquela situação ia totalmente na contramão do que ela tinha planejado para o seu futuro. Seus planos eram ter uma família feliz e completa e que nunca faltasse nada a seus filhos. Mas a realidade da vida tinha devorado totalmente esse sonho de infância da Zinley. Ainda assim, tanto os familiares, quanto os amigos e vizinhos da família relataram que todos naquela casa pareciam ser bastante felizes. As crianças sempre brincavam pelo bairro onde moravam e pareciam ser muito alegres. E é fácil entender isso, né, gente? Porque as crianças encaram a vida de uma forma bastante diferente e não tem tanta clareza para entender quando uma família está passando por necessidades. Para as crianças tudo é diversão e alegria e com poucos objetos elas criam um mundo paralelo cheio de alegrias e muita fantasia. Somente com o tempo é que vem a maturidade e o discernimento começa a aflorar e a gente vai entendendo os desafios de se viver por mais um dia. Para tentar manter as coisas sob controle, a Zinley também não demonstrava tristeza e muito menos permitia que pensassem que ela estava depressiva. Ela tratava muito bem seus vizinhos, amigos e sempre dizia que estava tudo bem, que estava tudo em ordem. O fato é que ela tinha esperanças de que o William cairia na real e voltaria para casa e a ajudaria com a desafiadora tarefa de criar quatro filhos. No dia 26 de dezembro de 2018, a Zinley foi atrás do William, o pai da Shanique e do Etienne para confrontá-lo sobre a pensão das crianças e roupas que precisavam ser compradas para seus filhos mais novos. Como a gente sabe, né gente, criança perde roupa muito rápido porque está crescendo e aí acaba não servindo mais. Bom, a pensão estava já alguns dias atrasada e como ele parou de responder as mensagens de texto ela resolveu ir até a casa dele para tentar receber algum valor em mãos. Na situação que ela se encontrava, qualquer valor que ele desse seria de grande ajuda. Nesse momento fica bem claro que ela ainda não tinha superado o fim do relacionamento. E eu digo isso porque quase todas as vezes que ela foi até a casa do seu ex-namorado ele estava morando sozinho e aparentemente estava solteiro. E eu estou falando ex-namorado, gente, porque eles nunca foram casados, tá? Bom, desta vez não foi assim que aconteceu. Quando ela chegou na casa dos pais das crianças ela foi atendida pela nova namorada dele e isso culminou em uma discussão calorosa entre ela e o William. Ele alegou que não tinha o dinheiro naquele dia e que atrasaria mais alguns dias mas que era para ela ficar tranquila e que não precisava ir até lá porque assim que ele tivesse com o dinheiro ele ia depositar na conta dela e mandaria a foto do comprovante para ela ficar tranquila que o dinheiro já ia entrar. Mas a Zinli estava bastante zangada e aquela situação fez com que ela acusasse ele de estar sustentando uma nova mulher em casa e ter se esquecido de seus próprios filhos o dinheiro da pensão ela achava que ele estava gastando com mulher. Enfim, ela saiu da frente da casa revoltada e sem saber o que fazer para sustentar os seus filhos. Mas fora a preocupação com as crianças ela estava totalmente abalada com a descoberta do novo relacionamento de seu ex. Totalmente descontrolada e tomada por uma fúria avassaladora no caminho para casa a Zinli passou em uma loja de departamentos e conferiu o pouco dinheiro que ainda estava em sua carteira. Ela então comprou duas embalagens de veneno para ratos uma ideia horrível passava por sua cabeça bem naquele momento. Ela estava cansada de não ter o que dar para os seus filhos e desesperada pensou em colocar o veneno no alimento de suas crianças e depois tomar também uma dose do veneno na esperança de acabar com aquela dor da desilusão amorosa e também de não conseguir sustentar os seus filhos. Como ela não sabia se ainda tinha algum alimento em casa e tinha sobrado um pouquinho de dinheiro ela acabou comprando alguns pães com a intenção de colocar o veneno dentro do pão e dar para os filhos dela e ela também ingeria esse veneno. Bom, chegando em casa ela percebeu que a sua dispensa estava mesmo praticamente vazia. Ela então preparou os sanduíches com os pães que tinha trazido e serviu para seus três filhos mais velhos. Como você já deve estar imaginando os sanduíches estavam recheados com o veneno. Ela então sentou-se no sofá e colocou o mesmo raticida em seu seio direito antes de iniciar a amamentação de seu bebê. Em seu depoimento oficial à polícia mais tarde ela garantiu que preparou para si mesma um sanduíche igual e comeu rapidamente. De acordo com a perícia cada indivíduo teve um fim lento e agonizante porque o raticida foi capaz de corroer totalmente seus sistemas digestivos além de o sufocar vagarosamente. O que é bastante estranho nesse caso é que caso a mãe também tivesse ingerido veneno como ela mesma garantiu no mínimo ela teria ido parar na emergência do hospital porque a substância era muito forte mas estranhamente ela permaneceu na casa assistindo aquela cena horrível. Alguns minutos depois ela enrolou seus corpos em lençóis e os escondeu em seu quarto. Ela então tomou um banho e saiu para beber com alguns amigos. Essa bebedeira durou por toda a noite e ela voltou para casa somente na manhã seguinte. Ainda de acordo com declarações dadas às autoridades algum tempo depois ao retornar para casa naquela manhã e finalmente cair em si sobre o que ela tinha feito ela rapidamente tentou reviver seus filhos e quando percebeu que já era tarde demais ela ficou muito perturbada e por isso tomou uma dose ainda maior da substância na desesperada tentativa de tirar sua própria vida. Essa declaração não faz muito sentido, né gente? Porque assim, ela continuou vivinha da Silva. Aliás, por vários dias a Zingley manteve seus quatro filhos em seu quarto e quando seus vizinhos perguntavam sobre o mau cheiro ela dizia apenas que devia haver alguma carne podre em sua casa ou que o esgoto estava entupido mas que ela chamaria alguém para dar uma olhada e que não era para os vizinhos se preocuparem. Quatro dias depois, no dia 30 de dezembro de 2018 Zingley não suportou o peso em sua consciência e acabou contando a uma amiga sobre o que ela tinha feito. Essa amiga a aconselhou a procurar a polícia e se entregar e após algumas horas de conversa ela convenceu o Zingley que essa era a melhor coisa a ser feita. O mais curioso é que assim que ela entrou na delegacia e contou para um investigador tudo o que tinha acontecido ela afirmou que mais uma vez assim que sua amiga a convenceu a se entregar ela passou em sua casa e tomou mais uma dose do veneno antes de ir para a delegacia. Agora gente, se ela realmente tomou todas essas doses de veneno para rato eu acho assim que ela devia ter sido objeto de estudo de alguma universidade ou da NASA porque a mulher era simplesmente imune ao veneno de rato que havia matado ali quatro pessoas ou o mais provável é que ela estava mentindo. O que vocês pensam sobre isso? Bom, ela afirmou ainda aos investigadores que quando estava no caminho para a delegacia ela tinha recebido uma ligação de sua mãe questionando o mau cheiro que vinha de seu quarto. Mas naquele momento ela desligou porque não queria conversar com ninguém antes de contar a verdade para a polícia. Assim que ela terminou de contar toda essa história os policiais inicialmente não acreditaram no que havia acontecido e começaram a imaginar que ela estava sob efeito de álcool ou substâncias ilícitas porque como é que uma mãe poderia tirar a vida de seus filhos de uma forma tão cruel? Eles então começaram a fazer algumas perguntas paralelas para tentar confirmar a sanidade da jovem que de repente começou a chorar descontroladamente e deixou os policiais ainda mais incrédulos. Somente apenas alguns minutos foi que eles se convenceram de que ela poderia estar falando a verdade e que eles precisavam checar a denúncia dela. Os policiais então enviaram uma viatura para a casa da Zengli e assim que entraram na residência eles perceberam que de fato tinha alguma coisa muito errada porque o fedor de podridão era sentido ainda na porta da residência. Antes mesmo de entrar na casa as autoridades já ligaram na delegacia e solicitaram o apoio da polícia científica porque só pelo mau cheiro daquela casa era evidente que a mulher tinha contado a verdade mesmo. Assim que entraram no quarto da jovem os quatro corpos foram encontrados embrulhados em cobertas e o fedor do quarto se misturava com o cheiro de um desinfetante utilizado na limpeza dos outros cômodos da casa. Vocês imaginam o futum que isso estava, né? Mesmo em avançado estado de decomposição o médico legista foi capaz de determinar os efeitos da substância no organismo das crianças. Conforme eu já descrevi aqui pra vocês, né gente? Eu não quero nem repetir porque assim é agoniante. Bom, eu não preciso nem dizer que isso deixou todos os policiais chocados com a crueldade dessa mãe, né? A Zengli foi presa naquele mesmo dia e ficou sob a custódia até o dia do julgamento. Ela até tentou o pagamento de fiança mas o investigador do caso informou que a população local estava bastante alvoroçada com o acontecimento e a liberdade para jovem seria um risco pra sua vida porque com certeza ela seria linchada na rua caso aparecesse de volta naquela casa. E eu também fiquei me perguntando como que ela ia pagar essa fiança se ela não tinha dinheiro nem pra sustentar os filhos e preferiu matar eles ao invés de dar um jeito de ganhar dinheiro, né? Seis meses depois, quando o julgamento começou no dia 14 de junho de 2019 Zengli tentou se defender alegando falta de dinheiro e de meios de sub-existência para ela e para os seus filhos Ela foi orientada por seu advogado que foi identificado apenas pelo nome de Zondo Ele disse pra ela fazer um discurso e tentar demonstrar o quanto aquilo na verdade foi um erro terrível De acordo com suas declarações no tribunal o fim de sua vida e de seus filhos seria a única saída para os problemas que ela estava enfrentando porque estava cansada de viver na miséria e não queria que seus filhos passassem por mais nenhuma necessidade Ela falou também sobre toda a dificuldade que tinha enfrentado na vida e o quanto estava sofrendo por seus sonhos não terem se realizado E ver seus filhos sofrerem era muito doloroso para ela enquanto mãe Quando a promotoria perguntou o porquê todos os seus filhos tinham partido mas ela ainda estava viva Zengli insistiu que tentou por diversas vezes tirar a vida da mesma forma que tirou a de seus filhos Mas não sabe o porquê a substância não produziu o mesmo efeito em seu sistema Ela relembrou todos os três momentos nos quais ela tomou o veneno Mas de forma inexplicável ela estava bem e saudável Eu acho que talvez ela tenha resistido porque ela tinha um intestino de aço ou algo do tipo, né? Isso sem contar que não dá para saber o milagre da multiplicação que ela fez com essas duas embalagens de veneno, né? Porque ela deu para todos os seus quatro filhos Depois disse que tomou e depois tomou de novo e por último tomou mais uma vez uma dose bem maior Ou seja, essas duas embalagens estavam se multiplicando rapidamente e estava ali, né? Rendendo o negócio Mas enfim, apesar de suas declarações bastante emotivas sensíveis e cheias de choro A juíza Sheila Mafalele permaneceu neutra e explicou que Zinle teve diversas chances de desistir dessa atitude horrível e teve sim a chance de tentar salvar seus filhos A juíza abriu o relatório da perícia e leu as declarações do perito que afirmaram que todos tiveram uma morte lenta e dolorosa E isso por si só teria possibilitado caso ela realmente tivesse se arrependido de pelo menos chamar por ajuda gritar aos vizinhos ligar para a emergência ou ela mesma levá-los ao hospital para tentar salvar suas vidas Mas ao invés disso ela não fez absolutamente nada E a juíza fez questão de repetir o fato de que a acusada tinha saído com suas amigas para beber e comemorar sabe-se lá o quê enquanto os corpos das crianças estavam escondidos em seu quarto A essa altura a magistrada já tinha em suas mãos a avaliação psicológica que tinha solicitado a um profissional a serviço do tribunal O resultado do exame era claro em atestar que Zinle não tinha qualquer tipo de doença psicológica E embora apresentasse um quadro depressivo leve isso não justificaria de maneira alguma o que ela tinha feito com seus filhos Com base em tudo isso foi decretado quatro penas de prisão perpétua para Zinle uma para cada assassinato Dois meses depois a defesa subiu um recurso com o auxílio da porta-voz da Autoridade Nacional do Ministério Público chamada Mônica Nissoá e em setembro de 2009 Zinle Maditla com 24 anos de idade na época apelou para o Supremo Tribunal para a reversão da pena de prisão perpétua Seus advogados escreveram no recurso que ela teve uma infância difícil e que estava criando seus filhos sozinha que passava por necessidades e teve um surto e perdeu completamente o controle sobre suas ações Uma audiência foi marcada e Zinle pediu misericórdia ao tribunal chorou muito enquanto pedia perdão à sua família sua mãe e aos pais de seus filhos Ela disse estar amargamente arrependida e que lamentava o que tinha feito Disse ainda que não conseguia mais viver porque passou a ser assombrada pela lembrança das mortes de seus filhos e que fez o que fez em um momento de fraqueza onde um surto depressivo a pegou de uma maneira incontrolável A promotora que representou o Estado em contrapartida continuou firme e foi categórica ao lembrar o porquê a juíza da primeira instância tinha recomendado as penas de prisão perpétua A promotora lembrou o Tribunal Superior que Zinle teve várias oportunidades de tentar salvar as vidas das crianças e que naquele momento já era tarde demais ela alegar arrependimento e que além disso no momento em que ela tirou a vida de seus filhos e logo depois quando ela saiu para beber com seus amigos ela não parecia nem um pouco arrependida aliás, muito diferente disso ela parecia feliz e satisfeita Dessa vez, inclusive a promotora levou uma entrevista de um médico estadual que afirmava que caso a mãe tivesse levado as crianças rapidamente ao pronto-socorro haveria possibilidades reais de salvar todas as crianças Essas palavras soaram pesadamente no tribunal e deixaram a defesa bastante desconcertada Isso porque eles tinham ensaiado com a Zinle de ela parecer arrependida, triste e fora de si quando presenciou seus filhos desfalecerem Os juízes do Tribunal Superior de Mapumalaga finalizaram a sessão mantendo tanto a condenação quanto as quatro penas de prisão perpétua Zinle chorou muito enquanto abraçava seus familiares e em seguida foi escoltada para as celas da detenção de onde nunca mais sairá Seja qual for a circunstância, né? Esse caso, gente, atingiu em cheio uma mulher chamada Matilda Malangu Ela era a proprietária da casa onde a família morava e também de outras seis casas na vizinhança Mesmo fazendo uma limpeza completa na casa nenhuma família se interessou por alugar a residência Mesmo ela colocando a casa para alugar novamente por um valor bem abaixo do valor de mercado Além disso, todas as suas outras casas foram desocupadas e aquela rua que ficou conhecida como a rua onde as quatro crianças morreram ficou praticamente deserta Em uma entrevista a um jornal local a Matilda informou que está tentando vender os imóveis já que não consegue alugá-los mas mesmo assim está encontrando dificuldades em achar compradores em potencial E o que vocês acharam desse caso, gente? Eu sei que as pessoas passaram e ainda passam por grandes dificuldades para criar seus filhos Mas eu penso que o assassinato nunca foi e nunca será a melhor saída, né? Existem opções como adoção auxílios governamentais existe a defensoria pública A gente sabe que órgãos públicos são algumas vezes morosos e não muito eficientes mas tirar a vida de um ser humano nunca será a melhor opção para nada, né? O maior dom que alguém pode ter é o dom da vida e tirar isso de uma pessoa nunca resolverá problema algum Por outro lado, quando eu li a matéria disponível sobre esse caso eu não pude deixar de me perguntar se a Zinley fez o que fez porque realmente estava preocupada em deixar os seus filhos passarem necessidade se ela realmente estava preocupada com o bem-estar deles ou se na verdade ela ficou com um ego ferido e pensou somente em si e no fato de não ter mais o seu boy porque de acordo com a versão dela ela queria tirar a vida das crianças e em seguida a sua própria mas por que é que ela continuou viva? Será que ela não foi para a festa com seus amigos para comemorar a sua liberdade? Porque se o seu ex-namorado poderia ser livre e curtir a vida ela talvez tenha pensado que ela também tinha esse direito e na verdade ela nunca se preocupou com os seus filhos, né? Pode ser que ela só queria curtir a sua vida sem ter responsabilidade nenhuma assim como o seu marido Eu entendo perfeitamente que o William estava errado em não fazer o pagamento da pensão na data correta Nós nunca saberemos o porquê isso aconteceu Se ele de fato estava sem grana naquela data ou se ele tinha o dinheiro mas estava aguardando para levar sua nova namorada para passear Mas nada disso importa, né gente? O fato é que o que a Zinley fez é assim, imperdoável É uma coisa muito terrível e nenhum erro justifica o outro, né? Nada disso justificaria tirar a vida de outras pessoas Enfim, gente esse caso aí ela acabou levando prisão perpétua, né? Recebeu prisão perpétua lá na África do Sul Mas eu tenho um outro caso aqui no canal onde o assassino saiu digamos assim totalmente impune nesse mesmo país Eu vou deixar o link aqui embaixo em um comentário fixado para que você possa assistir Bom, pessoal esse foi o caso de hoje se ficou até aqui comigo não esquece deixa o seu like que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de casa aqui para você Eu fico por aqui e até o próximo vídeo 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 E aí